Danilo C.B. Moral Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, cê se apega, a gente usa cama só pra se amar, se amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, cê se apega, a gente usa cama só pra se usar, se amar, se amar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entrega sim Porque nenhum dos dois é de pra sempre E mais eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, cê se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, cê se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar É pra dançar o coladinho vai Coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Meu amor, vou me declarar pra você assim agora Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, 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 coladinho Essa é pra tocar no paredão, menino E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Tá gostando, tá? Tá gostoso, tá? Quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Música Música Vivia no maquitiné do lado se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela dava de ilusão, o nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem essa novinha Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ah meu Deus, essa novinha tem olivãs Viaja um mês pra Paris, um outro pra amistadar Ah meu Deus, essa novinha tem olivãs Vivia no maquitiné do lado se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela dava de ilusão, o nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem essa novinha Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ah meu Deus, essa novinha tem olivãs Viaja um mês pra Paris, um outro pra amistadar Oh meu Deus, essa novinha tem olivãs E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Eu disse chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Eu disse chama, chama, eu não vou Eu disse chama, eu não vou Eu disse chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti E eu sei que você vai se arrepender, vai ser tarde demais Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Eu disse chama, chama, não vou Chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Iago Cedes, bora paredão da veinha Toca que é sucesso Here's my key, philosophy A freak like me, just needs infinity Mais uma pra tocar o seu paredão Vai dançar Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar no céu Take your time, just in me And you will die and they'll see And you will die and they'll see Galera de Conceição, olha aqui no coração Banda C Alô, venha Cedes, toca que é sucesso Banda C, assim ó Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar no céu Take your time, just in me And you will die and they'll see Take your time, just in me And you will die and they'll see Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de carinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar no céu Take your time, just in me And you will die and they'll see They'll see Take your time, just in me And you will die and they'll see Carolina, mm, 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 Carolina, mm, 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 Carolina, mm, 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 mm Carolina, Carolina, franco samba, Carolina, tá dançado cheio, hein, hein, Carolina, todo mundo é canjinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina Carolina, 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 pelo cheiro que ela tem, Carolina, e gente que nunca dançou, Carolina, esse dia quis dançar, Carolina, só por causa do cheirinho Carolina, todo mundo tava lá, Carolina, hum, 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 Carolina, hum, 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 Carolina, hum, 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 Carolina, todo mundo tava lá, Carolina, e foi chegando o delegado, Carolina, na oiários que dançava, Carolina, um xerife entrou na dança, Carolina, e no vinho também tirava, Carolina, hum, 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 Carolina Carolina, hum, 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 Carolina, hum, 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 hum Carolina, 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 Carolina Eu não sei do que ela tem, Carolina E gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia quer dançar, Carolina Só por causa do cheirinho, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina E foi chegando o delegado, Carolina Pra olhar os que dançavam, Carolina O cheiro de pedro na dança E no fim também cheirava, Carolina Carolina, Carolina, Carolina Alô, Lourdes, C&A, C&A gravando tudo ao vivo Na sua cara da derrota Tá estampada no meu rosto E a sua falta Tá me corroendo aos gols Saio pra me vingar, mas tá tá vingando O alto da praça, tá no recorte O efeito rebote, sobe, sobe, sobe O show rolando, sentindo na tela De como presente, com o olho da mente na cabeça dela Olha-me as duas Será que ela tá com insônia Mandando foto, selo e nua Olha-me as três Será que ela tá no rio e paia Igual eu, vigiando eles Puta que pariu, cada quatro olhares sumiu Será que ela tá com amor? Vou parar, apertando o lençol e dormiu Essa é a minha galera Aonde assim vai dar, não tem um racervar Saiu pra me vingar, mas tá tá vingando O alto da praça, tá no recorte O efeito rebote, sobe, sobe o som O show rolando e assistindo na tela E com o presente com o olho na mente das conversas dela Olhando as duas, será que ela tá com o insônio Mandando fotos e minua online às três Será que ela tá no René Parra igual eu vigiando o ex? Puta que pariu, ela tá com a tua olhada e sumiu Será que ela tá com amor com o parafetando o lençol e dormiu? Mais uma pra tocar no seu parulhão Uma banda se ama e o aço Quando eu tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sarei na hora Ela tá gravando e desgavando já Faz tempo, ó, chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão derrubou o que era teu Fiquei deposo assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Quando eu tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sarei na hora Ela tá gravando e desgavando já Faz tempo, ó, chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão derrubou o que era teu Fiquei deposo assim Por um áudio que dizia, então volta Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão derrubou o que era teu Fiquei deposo assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Alô, paredões do Piauí Alô, Rodrigo E acendei gravando tudo ao vivo Cláudio Silva e Pantacê Calma, meu filho Ainda sinto o gosto do teu beijão Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Me preguem, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a suar E de fato esquecer de largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Alô, Paredão Vasconcelos, alô, Léo Vasconcelos Alô, Jair Paredão MDJ Alô, meu filho Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Me preguem, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Como a tia sua E de fato esquecer de largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Essa é a minha galera Bora, IAC, CP, moral Maredão VIP Arrocha Galerim Chama que essa é a mão, meu povo Vem dançar com o Claudio Silva e vou dançar Você pode repirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor E aí? Eu duvido Eu duvido Que você não me ame Eu duvido Que o calor sacame Eu duvido Em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Que o desejo sou eu Acredito Toda briga te acorre É assim Você pode repirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação que está vivendo Tenho uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido Em seus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga te acorre É assim Essa é a minha galera Churrascaria MDJ Da Conceição do Piauí É sucesso Valeu Jair Valeu Marília Mais um ano por razão Bora Rafinha ser Deus Roca quer sucesso Pode ser Não dá mais pra viver assim Sem seu calor A chama vai ter fim Você deixa o marcas que o tempo não vai apagar Eu no meu quarto antes de dormir Ainda me toca o amor pensando em ti Ardendo em desejo Ardendo em desejo Querendo seu corpo em mim Oh, 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 oh Te quero mais Oh, 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 oh Cê foi demais Eita, porrazão Pode ser Não dá mais pra viver assim Sem seu calor A chama vai ter fim Você deixa o marcas que o tempo não vai apagar Eu no meu quarto antes de dormir Ainda me toca o amor pensando em ti Ardendo em desejo Querendo seu corpo em mim Oh, 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 oh Te quero mais Oh, 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 oh Cê foi demais Bora, paredão, vive Toca que é sucesso Pode ser Pá, paredão, vive Ainda me toca o amor pensando em ti Ardendo em desejo O dia tá só começando e a farra também Tem cachaça e mulher, então tá tudo bem Deixa elas à vontade que o bagulho fica louco Ela desce devagarinho, eu digo desce mais um pouco Senta, vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai Senta e rebola no colo do pai, vai Senta e rebola no colo do pai, vai Senta, vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai Senta e rebola no colo do pai, vai Senta e rebola no colo do pai, vai O dia tá só começando e a farra também Tem cachaça e mulher, então tá tudo bem Deixa elas à vontade que o bagulho fica louco Ela desce devagarinho, eu digo desce mais um pouco Senta, vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai Senta e rebola no colo do pai, vai Senta e rebola no colo do pai, vai Senta e rebola no colo do pai, vai, senta, vai, senta, vai Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Hoje eu só quero farrear, pegar várias mulheres e ver o dia clarear. Eu não tenho pena de nada não, de quatro pra mim cê já sabe que é só tapão. Eu deixo ela vir por cima, vai menina, tô no clima. Rebola, tô gostando, devagar vou gamar. Eu deixo ela vir por cima, vai menina, tô no clima. Rebola, tô gostando, devagar vou gamar. Hoje eu só quero farrear, pegar várias mulheres e ver o dia clarear. Eu não tenho pena de nada não, de quatro pra mim cê já sabe que é só tapão. Eu deixo ela vir por cima, vai menina, tô no clima. Rebola, tô gostando, devagar vou gamar. Eu deixo ela vir por cima, vai menina, tô no clima. Rebola, tô gostando, devagar vou gamar. Bota o piseiro pra gerar, liga o som no 12. Não sei quando termina, só sei que começou hoje. Vi no olho dela que ela gosta da maldade. Então vamos ali pra trás que eu gosto de uma sacanagem. Senta sem compromisso, depois achar de sumiço. Vai, senta sem compromisso. Senta sem compromisso, depois achar de sumiço. Vai, senta sem compromisso. Bota o piseiro pra gerar, liga o som no 12. Não sei quando termina, só sei que começou hoje. Vi no olho dela que ela gosta da maldade. Então vamos ali pra trás que eu gosto de uma sacanagem. Senta sem compromisso, depois achar de sumiço. Oi, senta sem compromisso. Senta sem compromisso, depois achar de sumiço. Tchau. 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 Abre a mala papai, bota o som pra gerar. Joga no meia-dois pra ela balançar. Não tem hora pra tudo isso acabar. Sobe aí no capô, quero ver tu rebolar. Desce e vai, desce novinha. Devagarinho ela desce e empina. Devagarinho ela desce e empina. Abre a mala papai, bota o som pra gerar. Joga no meia-dois pra ela balançar. Não tem hora pra tudo isso acabar. Sobe aí no capô, quero ver tu rebolar. Desce e vai, desce novinha. Devagarinho ela desce e empina. Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e empina